Eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei minha minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Tão durinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Ou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes da razão E escancar o coração pra você Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei minha minha rede pra você Dei minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Tão durinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Boa minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes da razão E escancar o coração pra você Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado O corpo paga o pecado O corpo paga o pecado E searta A cabeça não pensa Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Essa coisa não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida Muda de vida Seja comigo que sou com você Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida 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 Não preciso de amor Eu preciso de ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira mais também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Por que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Tem que ser Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia A grande magia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser todo dia Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Todo dia a grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Todo dia a grande magia Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou teu beijo Faltou teu corpo O meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contrafão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Sair pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Chuva forte de paixão Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solitão acesa Coração na contrafão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta um pedaço de mim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, por favor Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta um pedaço de mim Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Fim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída Por que, por que? Por que você não quer saber Do meu amor, por que? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída Coração tá em pedaços Por que, por que? Porque você não quer saber Do meu amor, por que? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou do sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga que tudo não passou do sonho Diga louco que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim? E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento O entender de solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão Que a solidão não doeu só em mim O que fez por um momento O que fez você mudar seu pensamento O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Será que foi saudade Que te fez por um momento Entender de solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Sou doença que não fará Dentro do seu coração É, pô! Eu não vou negar Que sou louco por você É você! Tô maluco pra te ver Quem sabe faz ao vivo Olha ali, ó! Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver, olha aí Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha a galera que é todo no canal Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o coral Perdidos na carne Que faz eu pensar em você Esquerda em mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver Você E aí É o amor Você Eu vou mentir No certo No meu coração E ter um bom Amado e forte Na minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Olha aí Esse cantinho cheio, meu amor Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de cérebro Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o céu apaixonado De alma transparente Um lobo alucinado Bem conseguente Um caso complicado De se entender É um favor É um favor Você é isso Me deixe com mim E a cabeça Me deixa assim Me deixa assim É um amor Você é isso Eu vou mentir No certo No meu coração Eu vou mentir E eu vou a base Foz da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou Eu não consigo Eu não consigo Calmar teu coração E às vezes sigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O time já passou O tempo já passou E eu nunca consigo Eu não consigo Calar meu coração E eu nunca consigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem lançar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz com você Amor se faz prazer eterno Não é apenas um engano Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz com sentimento Amor se faz com sentimento Mais que prazer Mais que prazer Amor se faz com sentimento Amor se faz com sentimento Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento 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 Eu que tinha tanto, hoje estou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz, pensando Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz, sonhando Daria tudo por meu mundo e nada mais Não estou bem certo, se ainda vou sorrir Sem um trapo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz de enxergar um novo dia Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz, pensando Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz, sonhando Daria tudo por meu mundo e nada mais Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz, pensando Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz, a meia luz, sonhando Daria tudo por meu mundo e nada mais Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desprementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com o Robsonção O som da viola bateu no meu peito e doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E vem um segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia a solidão Cantando e interpreto a poesia Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei Todos os beijos meus E hoje essa mesma boca Vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sou pra tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se atendi amar foi com você O que me destes que eu não te dei O que me destes que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei Todos os beijos meus E hoje essa mesma boca Vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sopra tanto sem saber porquê O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você E toda noite é assim 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 Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Eu acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Meu IP Perflorido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando a morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP Perflorido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora jornal Música Eu fiz a maior proeça Tras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do empaque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até uma sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheio Me disse você provou Seria o minto e adeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua porta foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Pra te ver de todo lado Por que você não passa lá? Porque você não passa lá? Porque você não passa lá? Por que eu não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá? Botei só na cabeceira Coloquei na geladeira O seu filho preferido Coisas por lá na banheira Fiz a sauna de primeira Todo já foi resolvido A lezinha vai banquinhos Coloquei bem no cantinho Pra ele beber e ficar De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Muitos já me perguntaram Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carreava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos riscos da minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece Que vejo estradas sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram O gemido de um cocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai E teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro Que de mim fez um doutor O que é o minhas mãos O que é o meu filho? É a lembrança de um casamento O que é o meu filho? O que é o meu filho? A lembrança de um miche Eu te lembre o meu filho? Eu te lembre o meu filho Obrigado.